Era por volta das 17 horas e 50 minutos desta quarta-feira no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco, quando ocorreu esta colisão entre duas motos. Uma das motocicletas seguia pela rua Xingu e a outra pela rua Clarice Serqueira, quando houve a batida. Um dos motociclistas sofreu ferimentos moderados com suspeita de fratura e foi atendido pelo SEAT e encaminhado para atendimento médico. O outro condutor nada sofreu.